Oi fofoqueiros, é babado. A Daninha dormiu de conchinha com Anderson Neyfe. É, realmente ela deixou o Andin na reserva, né? Como sempre. E também o Ítalo tinha proibido dos dois ficarem juntos, pois os dois estavam aprontando demais. Aí vocês não sabem o que aconteceu, gente. Depois que o Andin viu essa cena toda da Daninha com o Neyfe, ele desafiou o Neyfe a jogar uma partida de x1 com ele. Quem ganhar, fica com a Daninha. Gente do céu. Da última vez que o Andin jogou fã com o Messegabe, só que o Messegabe não sabia jogar tanto, né? Só que o Neyfe sabe jogar. Será que o Andin vai perder a Daninha? E se ele ganhar? Será que o Ítalo vai deixar os dois ficarem juntos? Ou o Andin só tá fazendo charme? Será que ele quer realmente a Daninha? Confira o vídeo e assista até o final. Só acredito, foco. Está começando mais um vídeo. E não dormiu de gostinho, ó, não, né? Café da manhã lá embaixo, rapá. Corra chica, corra de riqueza. Não, nem amou não, Daninha. Tu prometeu que era só um fica. E aí, Galil? Ninguém dormiu? Nós estamos bebendo desde... Poxa, acaba não. É tropa da infinita. Já vai dar 11 horas e eu tô bêbado, Daninho. Tá bom, tá boa, senhora. Tá boa. Vou beber mais um litro pra... Se não pegar o litro, aí eu paro. Aê, bebe. Bebi dois litros sozinha, parceira. Tá bom. Beba, senhora não faça live. Ó, fique na sua, viu? Porque se eu fizer live, o primeiro a expor é você, viu? Sabe, né? Que eu sou... Bora se levantar, né? Tá bom, Dania, pra mamãe. Bom, Dania. Cadê o bom, Dania? Cadê o bom, Dania? Bom, Dania. Bom? Bom, Dania. Ele acorda no almoço. E é depois de... É, meu amor. Depois de furo, não vai acordar assim. Prestou não, então. Daninha, reveja isso aí. Esse chato tá errado. Não, minha filha. Esse quarto é o quê? É impressão minha ou o banheiro aqui ali? Vai tomar banho é o deles? É, tá sujado. Andim! É peitação demais, tu não acha, não? Deixa eu peitação, viu? É um desaforo, não é não? O cara já acordou falando, não é? Foi o quê, já? Não, ele falou não. É o que eu tô falando. Ah, achei que ele já acordou falando, já. Bom dia, Andim. Tá no banheiro do quarto solto. Esse quarto é o mesmo. Tudo de novo, toda vez. Vai que bora. Vai, Zé. Não, não, não. Sei o seu nome, sei o nome. Ei, tem gente aqui... É o quê? É a reflexão. Ah, era o quarto dos meninos esse. Aí ele só... Agora eu entendo. Vai, vai. Marroa, né? É o que eu tô falando. O bagulho fica dele. Vai, vai. Ei, assim não. Não vou começar a mostrar, não. A marmotinha não, viu? Bora, bora. Boinha, né? Fica de boa. Você é a escadinha, bora? Pensa, mas não aceitou nada. Pera aí, pera aí. É o quê? Chamei o cara de foito, vamos pro caramba de foito, né? Sabe jogar bola, turma? É o quê? Sabe jogar bola? Joga bola, sei lutar, sei fazer o que tu quiser. Vamos embora, hoje? Futebol, x1. Não, vai ter um x1 dos dois meninos. Um pau, um. Um pau, um não, né? Vai ser sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Tá pego. Como você disse sim, adora, né? Vai ser o seguinte, preste atenção. Vou perguntar primeiro a você. Você aceita que o ganhador lhe dê um beijo? Eu dou a vida, viu? Aceita? Vai ser o seguinte, pra não ficar só o beijo, anda de joelho o campo todo, cada um dizendo o nome do outro, dizendo, daninha de fulano, daninha de fulano, termina na ponta do campo, aí rola o beijo. Se tu perder, por exemplo, aí tu vai de joelhinho, tu chega no final do campo, quando tu terminar, aí ele beija ela na tua frente. Se tu perder do mesmo jeito, quando tu terminar, ele beija ela na tua frente, tu de joelho. Pegou? Beleza. Pegou? E o meu goleiro é quem? Ele. E o meu? Só tem a Lopes. E aí? E aí? Tá pegado? Tá pegado? Tá pegado. Então Andi jogando, e a madrinha no gol. Neife jogando, e Caio no gol. Fechou? Eu vou achar o nosso site. Eu vou mandar comprar a chuteira. Que horas são? Eu não sabia nem a hora. Futebol. Um pra um hoje. Um pra um hoje. Já mandei desenrolar aqui. Pedir para as meninas que estão aqui me ajudando aqui nessa viagem de Maceió. Desenrolar uma só site. Desenrolar a chuteira e o look. Eu quero entrega de look também nesse campo. Não sei mais nada. Quatro da tarde. Quatro da tarde. Um pra um. Neife contra Andi. Que vença o melhor pra ganhar a boca da Daninha. E aí. Patrão mandou recolher. Eu guardo lá e boto. Daqui a pouco nós reentrega, viu? Débora. Obrigada, viu? Um jogador se encontra aqui. Um sono. Brincou a manhã todinha com Daninha. Quer trazer de novo? Quem é? Quem é aqui? Nada não. Só pra saber quem é. Um jogador se encontra bem quarta. No dia de uma ressaca triste. Triste, mas triste mesmo. Uma ressaca grande. E tá nervoso. Ela vomitou uma vez. Neife tá tremendo na base. Nenhum quer perder, não. Hoje vai ser babado. E aí, tchau. E aí, tchau.